Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na Palavra do Senhor. Queridos, eu andei afastada aqui do canal por motivo de força maior, não estava podendo gravar vídeos, mas agora estou de volta, graças a Deus. Então, eu peço a vocês que, para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like, se puder compartilhar para outras pessoas também, tá bom? Nós paramos aqui na última parte do estudo sobre as bem-aventuranças. Então, essa é a oitava parte, a oitava e a última parte. Eu não quis ir para outro assunto sem antes de encerrar aqui esse estudo. E ficou faltando, então, os versos 10, 11 e 12, que fala aqui do mesmo assunto que eu deixei para a última parte. Então, agora nós vamos finalizar esse estudo sobre as bem-aventuranças. Aqui, nos versos 10, 11 e 12 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz assim, Bem-aventurados que sois vós quando vos injuriados e perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Queridos, aqui nesses versos, o Senhor Jesus está falando das perseguições, dos sofrimentos que o povo dele sofre. Por causa dele, por causa dele, por amor a ele, por defender as causas dele. Esse sofrimento aqui não é aquele sofrimento pelas nossas causas, pelas nossas lutas do dia a dia, mas pelas causas de Cristo, por amor ao Senhor. Muitos estão sofrendo pelo mundo afora, por causa do Senhor Jesus, e estão sendo até mortos por causa do Evangelho. Quantas pessoas estão em outros países missionários, que estão levando a palavra do Senhor e sofrem perseguições. E muitos deles até sendo mortos por causa de Cristo. Queridos, isso acontece demais, principalmente nos países que é fechado para o Evangelho, que é proibido falar de Jesus. As pessoas sofrem muito e são perseguidas. Nós podemos ver também que aqui, na palavra do Senhor, aqui na Bíblia, no início da igreja primitiva, como as pessoas sofreram por amor ao Senhor. Como as pessoas foram perseguidas por causa de Jesus. Elas sofreram, a maioria foram mortas por amor ao Senhor. Então, queridos, o Senhor Jesus diz que, se nós abandonássemos tudo para seguir ao Senhor, nós seríamos perseguidos. Nós seríamos odiados pelo mundo. Por quê? Porque se o mundo odiou a Jesus, não vai odiar a nós, não vai nos perseguir. Mas o Senhor Jesus nos dá uma promessa aqui, no verso 12. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Há uma promessa. Há uma recompensa para aqueles que sofrem por amor ao Senhor. Um galardão. O reino dos céus. Aqui nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus está sempre falando. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão assaciados. Então, há uma promessa para aqueles que sofrem, para aqueles que perseverar em servir ao Senhor. Há perseguição? Sim. Morte? Sim. Mas há recompensa. Há uma recompensa. Teremos galardão. Queridos, se você está sofrendo por amor ao Senhor, Se você está sendo perseguido por amor ao Senhor, Perceber, porque há uma recompensa. Há um galardão para você. Há uma entrada no reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Procure os outros vídeos falando sobre as bem-aventuranças. E ouça esse estudo maravilhoso do Senhor Jesus para nós. Que você seja ativado. Amém? Que Deus abençoe vocês.